A reunião da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para os Pequenos Empreendedores ocorreu no Plenário da Câmara. Além de vereadores, contou com a presença de membros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e também de representantes da empresa Playmove. Na oportunidade, foi apresentado o Playtable, uma ferramenta desenvolvida em Blumenau que vem sendo usada como um grande suporte nas áreas de educação infantil, fundamental e especializada, que tem impactado mais de um milhão de crianças em todo o país. A nossa ideia é essa, divulgar o máximo possível o trabalho que essa empresa, que é de Blumenau, está fazendo a nível de Estado, a nível de Brasil e até fora do Brasil. Uma tecnologia única patenteada na cidade de Blumenau. Um desenvolvimento que está sendo, na área tecnológica, uma inovação sem tamanho. E é preciso levar isso para o nosso executivo, por isso o convite da Secretaria de estar aqui, para que se possa aplicar essa tecnologia também nas nossas escolas, para que as nossas crianças, os nossos jovens, possam acompanhar o que vem acontecendo no mundo afora, na parte tecnológica. Essa é a nossa ideia de trazer hoje para a nossa comissão, para poder trazer o retorno, quem sabe aí, futuramente, para as nossas escolas e para os nossos blumenauenses. O Playtable é um tablet interativo, mas com conteúdo que transforma o ensino didático numa nova experiência de aprendizagem. Quando nós recebemos uma empresa, como a Playmove, que traz uma inovação na área de educação, que eleva o patamar da educação, nós temos que dar toda a atenção, colocar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico à disposição, e nós nos orgulhamos muito. Foi motivo de grande inspiração a manifestação do Jean, sócio da empresa, e certamente ela trilhará um caminho belíssimo, não só em Blumenau, no estado de Santa Catarina, mas em todo o Brasil. A apresentação deles expôs para mim três junções que são muito importantes, que é a educação, a inovação em tecnologia e a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Três pautas que são constantes também no nosso mandato. Como presidente da comissão, que envolve a pauta de inovação, a gente quer fazer uma visita também na empresa, a gente quer dar mais visibilidade a essa questão e com certeza lutar por esses avanços importantes. Lembrando que veio de autoria nossa uma indicação na questão da robótica, para que se trabalhasse essa parte tecnológica com a educação na nossa cidade. A gente acredita que o grande caminho de transformação é através da educação e que a gente tem que modernizar, utilizar as novas ferramentas, estruturas e tecnologia para a gente conseguir o desenvolvimento econômico, social e humano. As empresas, os empreendedores blumenauenses, terem a oportunidade de compartilhar com a sociedade no todo através dessa casa, que é a casa do povo. Então, quando fomos convidados, através do gabinete do vereador Almir, nós ficamos lisonjeados, felizes porque a gente pôde trazer um pouco daquilo que a nossa empresa, o nosso empreendimento está fazendo aqui nessa cidade, gerando empregos, criando produtos, inovação. Então, realmente, assim, é algo muito bom que vem ocorrer sempre que possível, esta casa está convidando novos empreendedores, novas empresas para poder compartilhar com toda a comunidade. No final da reunião, o vereador Almir Vieira, presidente da Frente Parlamentar, encaminhou que o Playtable seja apresentado para outras secretarias e até mesmo para o prefeito, para que essa tecnologia seja colocada à disposição dos blumenauenses, que frequentam a educação pública. Iremos fazer um encaminhamento do que houve aqui hoje para o Executivo, de fato, para o SEDEC, para a Secretaria de Educação, também para o próprio prefeito, para que tenha conhecimento, quem sabe estaremos agendando uma nova visita, agendando aí novas conversas para aprimorar e afinar esse discurso e, quem sabe, nos próximos anos já estar aplicando na cidade de Blumenau essa tecnologia para os nossos jovens.